Não existe santinho. Se fazem de santinho, mas diante de um... quando você vai diante de um eixo um pombogilho, você fala com a gente, já estamos olhando a sua ficha completa e falando assim, isso aqui não presta. Então saiba muito bem o que pedir, que você vai receber conforme o que pediu. Aquela coisa de bater na porta, a porta se abrirá, ela vai abrir mediante o que você estiver escondendo atrás daquela porta, com um esqueleto guardado dentro do armário. Salve, Maria Mulambo. Salve, dona Mulambo. Boa noite, seja muito bem-vinda. Eu quase pensei que não ia conseguir chegar, São João. O porquê, dona Mulambo? Porque esses dias são os dias que estão mais pedindo as coisas mundanas. E eu vou fazer o quê? Eu vou abandonar? Não. Eu vou ajudar. Tem que ajudar. Nós temos que ajudar. Verdade, de fato. Eu ia falar que muita gente recebe a ajuda e nem percebe que recebeu. Então, caso isso já tenha acontecido com a senhora, muito obrigado por quem não agradeceu. O humano caminhando aqui com a visão limitada, muitas das vezes não percebe. Então, fica o meu obrigado por essas pessoas, dona Mulambo? Muita gente consegue as coisas imediatamente, como existem muitas pessoas que não conseguem nada ao longo dos seus pedidos a vida inteira. Simplesmente por um motivo, porque não é para ser. Simplesmente por isso. E eu vou dizer uma coisa. Nessa época, as carolas, principalmente, disfarçam seus pedidos em forma de orações, em forma de detalhes, fetiches cristãos católicos. Mas, na verdade, meu filho, não querendo é outra coisa. O desespero da mulher do passado por um homem ainda existe. A única diferença é o seguinte. No passado, a mulher não podia trabalhar. Hoje a mulher pode trabalhar. Antigamente, a mulher não se sentia completa. Hoje a mulher é completa. Então, o fato de ficar hoje com a cabeça no passado é porque você está fazendo o que sua avó fez, o que sua trisavó fez. Se você não se atualiza, o mundo está andando muito rápido. Tem muita coisa que se faz aí, e você muitas vezes faz o pedido, e esse pedido pode ser justamente o grande impedimento da sua vida. Eu vou dizer por quê. O desespero da mulher que quer ficar com algum homem, precisa arranjar marido, precisa arranjar marido. Isso aí, a egrégora de Antônio e a egrégora de Maria já estão cansados de ouvir nessa época. Preciso arranjar marido, preciso arranjar marido. E se você, por acaso, é uma pessoa difícil de conviver? Se você tem os seus defeitos, por que é que você precisa arranjar marido? Na verdade, o namorado que seja, tem que ver se você é uma pessoa decente para namorar. E tem que saber se lá fora, o homem que está mais próximo, se é justamente esse homem que está destinado a estar na sua vida. Porque muitas vezes estão tão distantes de você forçando algo de uma forma tão pouco natural. O que acontece? Acontece justamente de que vai aparecer o homem errado. Porque você é a mulher errada naquele momento. Os interesses são diferentes. Eu não cito nomes, mas eu vou dar um exemplo. O seu São João vai entender por quê. Certa vez, uma mulher chegou para mim e falou, eu quero muito engravidar do meu patrão. E eu falei, mas minha filha, por que você quer engravidar do seu patrão? Porque pelo menos ele vai dar luxo para o meu filho. Ou para a minha filha. Aí você fica... Toda vez quando você vem me fazer um pedido, primeiro levanta a sua... Vocês chamam de capivara, né? Levanta a capivara de vocês para saber onde a ficha regressa. Ah, meu filho. Ali é o seguinte. Já veio de um caso de casamento falido, de marido e mulher. Tem medo de ficar sozinha. Quer um homem que sustente. E aí? E amanhã? Quando esta criança, desta menina descobrir, ou este menino descobrir, que ele é um filho de patrão casado, só por interesses materiais, que juízo ele vai fazer da mãe? Ah, eram outros tempos. A minha mãe passou dificuldades. Ela precisava fazer isso? Não, não precisava, não. Filho custa muito mais caro do que se conviver com o próprio emprego durante a vida inteira suando. Porque muitas vezes você pode estar trazendo uma criança nessa vida que ela... A Mariazinha é filha da Maria. O Joãozinho é filha do João. Só ouvir falar de tal pai e tal filho, vai aprender com você as suas qualidades. Aí amanhã se torna uma pessoa interesseira, uma pessoa sem sentimentos. amanhã, de trauma, esse menino pode se tornar um viciado, um traumatizado. E aí você vai falar, meus filhos me dão muito problema. Não, filha, olha lá onde é que você começou a história. Não estou dizendo que todos os exemplos são esses. Mas estou dando um exemplo de um caso. Então, a espiritualidade é sábia. Se estiver escrito para você ficar sozinho, você vai ficar sozinho. Vou te dar mais um exemplo. Por favor. A mãe que quer ser mãe, porque quer ser mãe, porque quer ser mãe, faz de qualquer coisa para ser mãe. Só que ela sempre, a vida inteira, teve problema de distúrbios, de querer tudo conforme a vontade dela, tudo tem que ser do jeito dela, mimada, cheia de suas vontades, sempre tem que prevalecer, até o dia que ela arranja um filho. Imagina um filho que convive com uma mãe assim. Então a espiritualidade manda uma criança bem especial para ela. Aí você vai entender de que forma. Ou será uma criança que vai ensinar, ou uma criança que vai aprender. Mas será uma criança que muitas vezes ou terá excesso de consciência ou não terá consciência. Justamente para praticar as faltas dela. Quando for um espírito evoluidíssimo, ele vai fazer essa mãe crescer. De alguma forma. Com as dificuldades. Agora, quando for um filho, ou uma filha, que seja, dependa de alguma forma da mãe, esta mãe vai enxergar, olha só, eu fui testada. E aí você pode estar sendo provada. E aí, muitas vezes, nesse desespero também, um outro exemplo. A mulher queria ser mãe, queria ser mãe, queria ser mãe, pegou o primeiro que apareceu na primeira amarração que fez. Ela queria, porque queria, porque queria, mas ela foi na amarração, ela queria o marido e o filho. Muito bem. Espiritualidade foi lá e olhou assim, qual que era o cobrador kármico mais pesado da história dela? Aquele que passou há 40, 50 anos atrás, você chega assim, o cobrador kármico. Ela fez isso, 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 isso para você. Você está querendo reencarnar na vida dela agora, para poder dar um acerto de contas? Porque esta mulher fez uma amarração, ela acabou com o casamento da outra, ela roubou o marido da outra. Você gostaria de dar um ensino nela, nessa encarnação? Este cobrador kármico, que provavelmente também não tinha tanta evolução, reencarna para poder buscar a sua evolução. E muitas vezes vai por caminhos tortuosos, que em vez de, aquele filho, em vez de trazer luz, ele vai trazer muito couro na vida dela. Então vamos parar de amarrar? Porque eu vou dizer uma coisa, esses dias é tudo dia de amarrar, está todo mundo amarrando. Essas fogueiras de Santo Antônio aí, o povo está confundindo adoçamento com reza, com pensamento positivo e amarração. Amarração é a última de todas. E justamente por ser a última, tem sido a primeira. Você já percebeu que a pessoa que amarra também sofre? É feito um chicote de rabo de calango. Já percebeu? Já comeu calango? Um calango não, dona Mulambo, mas... Quando você vai caçar o teju, ele dá um carreirão em você. Mas ele vai te dar uma acertada com o rabo dele, tu vai levar bastante chicotada. Então a sua vontade é um rabo de calango. Você muitas vezes pode estar pedindo por algo que vai ser o seu cobrador, mas é aquilo que vai ser, que prestar para o seu crescimento. E às vezes esse crescimento significa muitos anos. Ah, meu filho não tem juízo, meu filho isso. E você? Teve juízo? Você foi a santa ou foi a santa do paloco? É verdade. Esses dias de amarração, que todo mundo está fazendo amarração, amarração, você já percebeu que o rabo do calango pode doer muito mais? Você vai olhar que uma amarração pode gerar em você cansaço, depressão, tristeza, desânimo, porque toda energia trabalhada, ela volta de alguma forma. E dependendo do elemento que você usou, aquilo vai tirar até a sua própria energia para conseguir aquilo que você mesma quer. Então cuidado, minha filha. Cuidado, que eu não sei se vale a pena. Às vezes ficar sozinha é melhor do que arranjar um problemão na sua vida. Hoje em dia todo mundo tem braço, perna e consegue trabalhar, porque hoje em dia não é feio trabalhar. Aliás, nunca fui. Nunca fui, porque eu mesmo trabalhei a vida inteira. Verdade. E enquanto a senhora estava falando, me veio alguns pensamentos. Um deles é que nesse mês, mês onde é cultuado pelo sincretismo, dado como um mês de Exu, onde muitas pessoas fazem suas oferendas, seus pedidos, era realmente necessário a senhora fazer a sua presença. É, vamos lembrar que eu sou um Exu, né, meu filho? Vamos lembrar que eu sou um Exu. É realmente uma questão de sabedoria da espiritualidade. Pelo menos me deu essa compreensão devido ao fato de que ainda é necessário falarmos sobre essa questão de formas de culto à espiritualidade que são incorretas e não fazem bem como amarração, por exemplo. Todo mago sabe... O mago não gosta de fazer magia. O curioso gosta. Mas o mago sabe que tudo que ele faz tem um rebote, de uma forma ou de outra. Então, o curioso faz. O curioso vai, ele vai fuçar, ele vai mexer, mas na hora que conseguir, depois ele esquece. Ah, mas a espiritualidade não esquece. Especialmente agora, que tem uma quantidade muito grande de crianças que vão reencarnar neste plano aqui. Crianças evoluídas e crianças também não muito evoluídas. Posso citar por quê? Por favor. O ranço de algumas sociedades está sendo destruído. E o ranço, o que é ranço lá, pode ser bom aqui. E onde foi plantada a semente daquele povo, hoje, as bactérias do povo lá, pode ter a chance de reencarnar nessas antigas colônias. Será que eu estou sendo clara? Pode ser mais, dona Mulambo, por favor. Tem uma estrela da chamada dona... Um metal geus aí, que está explodindo. Se aqui vocês vão enxergar no céu, ela aparecendo, imagina quem está com a cara virada para ela. E foi justamente numa região... Eu não gosto de falar de coisa planeta, mas só para você entender. Por favor. Foi numa região que já trouxe muita guerra para este universo, para este setor de universo. Foi uma região que já trouxe colônias para vários planos. Aqui teve. Onde tem pirâmide, você pode ter certeza que tem o ovo deles plantado. Depois eles se retiraram. Mas essa sociedade antiquíssima sabia que um dia, uma de suas estrelas ia acontecer isso. Há muito tempo eles se retiraram. O que sobrou de vida lá foi a vida no plano 4, 5, 6... Nível de existência. Existência, plano espiritual. Mas o plano espiritual, para ser carne, precisasse ter espírito antes. Então, mesmo aqueles que insistiram, aqueles poucos, e pouco significa milhares, em ficar com a cara virada para a estrela, aqueles que não saíram dos seus planos, agora vai sair a força. Porque vai se tornar insuportável. Então, aqueles que estão mais próximos, os outros até tiveram a tecnologia de mudar. de ir para outros lugares do universo. Mas aqueles que já provocaram guerra ali, agora vai voltar para cá. Onde eles plantaram seus ovinhos, aquilo ali é feito uma... Como posso dizer? Posso chamar de enxame de abelha? Colônia? As colônias estão voltando. Só que ali, o que está voltando é aqueles que insistiram. Os que insistiram não necessariamente evoluíram. Só que mesmo aqueles que não evoluíram lá, são muito evoluídos perto daqui. Porque hoje, se você falar assim, esse sol aqui vai explodir, corre daqui, não tem para onde correr. E eles já estão prevendo isso há muito, muito, muito tempo atrás, já sabiam que isso ia acontecer. Entende? Hoje vocês não teriam para onde correr. E é por isso que eles estão adaptando essas poucas almas que ainda estão lá, para poder ser mandadas para outros setores. E a vida continua depois. Entende? Um dia, essa mesma coisa que está acontecendo com a cara estrela, vai acontecer com a estrela de vocês. Mas o grande problema é que vocês não gostam nem de olhar para o sol para imaginar que ela é uma estrela. a maioria das pessoas pensa que estranha uma coisinha de cinco pontas bonitinhas e ficava colocada lá no céu. É a mesma coisa que encarar a espiritualidade verdadeira e maior. Vocês pensam que a gente está a serviço de vocês, a pombagira está sobre isso, empregada? Encarem as grandezas com a devida competência de inteligência. Aí vocês vão entender que nada é por acaso. Eu venho falar de simpatia, e daqui a pouco já cai dentro de um foguete, já percebeu? Mas é assim que acontece. É assim que acontece as coisas. Então tem gente de lá vindo para cá. E justamente numa hora que vocês precisam de povoamento de espírito evoluído, que é involuído lá, vai ser evoluído aqui. Por quê? Porque vocês passaram por um fato de morte de muita gente ao mesmo tempo. Eu vou chamar isso de sopro de óleo. Esse último hálito de óleo em cima de vocês é aquilo que vai trazer a chance da evolução. Então recebam com respeito todas as crianças que vierem. Muitas serão especiais, mas os especiais trazem amor. Porque tudo foi feito às pressas, mesmo que calculado em milhares de anos. Nossa. Um tanto quanto... A palavra que eu ia utilizar é surpreendente, mas não. Digamos assim que é algo que sempre aconteceu, mas de formas diferentes. E é que eu posso colocar assim. Traduzindo, eu estou correndo para o outro bairro porque meu barraco está pegando fogo. Exato. Exato. Exatamente isso. Exato. Mas, como eu falei, veja se você não acha correto. Está acontecendo dessa forma agora, mas sempre aconteceu com outras raças, colocarem aqui de uma forma mais suave, espíritos para estar auxiliando e para ter tendo seu processo de evolução também. Isso sempre foi expansão e Órion sempre foi fornecedor de almas. Ali teve muita paz, mas ali teve muita guerra. Tem muito espírito encarnado aqui hoje que é de origem de lá. Aliás, daqui ninguém é, né, meu filho? Ninguém é daqui. Quando eu digo ninguém, eu também estou sendo exagerada porque ao longo desses milhares de anos aí já se criou um espírito humano autóctone daqui. Já existem seres humanos vindos da Terra sem grandes misturas. E essa era a ideia. Esse é o plano. Mas enquanto isso não acontece, enquanto o seu lobo não vem, vai se virando com o que tem. É verdade. E também é interessante da forma que a senhora colocou que começou falando de simpatia já entrando no foguete. E isso é algo comum para a senhora e pouco comum de entendimento para a maioria de algumas mentes que podem estar tendo dificuldade de compreender que a grandeza e o entendimento correto do que é o trabalho de ser uma pombogira. Mas quer saber de uma coisa? Se eu não começasse com esse assunto de simpatia e fogueira e de Exu e essas coisas, não chamaria atenção. Mesmo aquele que não tem interesse em saber sobre outras coisas, da consciência, da vida, que depois um dia vai chegar. Qual que é a necessidade da vida? Qual que é? Por que é isso? Porque a necessidade da vida é viver. Então a vida vem de vida. E muitas vezes vem de mortes para poder continuar a vida. Então eu começo num assunto para pescar igual catapiapara. O senhor já catou piapara? Não, que eu nunca pesquisei. O senhor já não está vivendo muito mal. O senhor está muito urbano. Não sabe o que é um rabo de Teju. Não sabe o que é um catapiapara. O piapara é um peixe de dente torto. Porque é mais difícil de pegar. Mas é a mesma coisa. Vocês são um bando de gente de nariz torto. É difícil de pegar, mas a gente pega. Pega através da consciência. Dando consciência para vocês. Primeiro a gente vem manso, feito um ganso, depois vem em cima. É assim que a simplicidade é plantada. Verdade. Você vem aqui escutar a conversa da Pombagira pensando que ela vai te trazer macho, ela te traz consciência. E isso é o que a gente precisa. Que consciência ajuda a conseguir cura, ajuda a conseguir uma pessoa certa, ajuda a conseguir melhoria de prosperidade em todos os campos. E é assim, vão chegar para nós e falar assim, me passa uma receita de arranjar a namorada. Minha filha, a gente passa a receita para vocês. Fala aqui com todas as letras, ainda vai vir com pergunta, perguntando se é para fazer, coloca rosa, com pétala ou sem pétala? Coloca rosa, com espinho e sem espinho. coloca água, tem que ser filtrada do cano. Vocês dificultam tanto as coisas que a magia não acontece. É ver as coisas com uma visão muito simples e essa energia do medo de errar por não conhecer, ter esse medo atrapalha muito, muito mesmo. mas o fator medo, o fator receio é o que dificulta o crescimento das pessoas. Existem casos, em muitos casos, é meu marido que trabalha, a gente nunca foi para frente. Minha filha, por quê? Porque eu não descobri o que eu queria da minha vida. Minha filha, vai trabalhar, desde cedo, né? Ah, mas eu sempre fui dona de casa. Não existe mais essa profissão, meu filho. Dona de casa não existe mais. A mulher é mais forte que o homem. Todo mundo pensa que o homem é mais forte que a mulher, mas a mulher é mais forte que o homem justamente para cuidar da casa, cuidar do filho e ainda dar seus pulos para poder dar entendimento para o marido do que fazer de melhor. Verdade. Concordo. A mulher parada, ela é a cabeça do homem, ela que direciona. Ele é somente uma máquina de trabalho. É difícil falar isso, mas tem muita verdade nisso que a senhora diz. Mas é verdade. O homem, ele é a cabeça da casa, mas a mulher é o pescoço que vai direcionar para que lado. tem que olhar. É verdade. E não tem como dizer o contrário, porque não somente a cultura, a história, mostra que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, então realmente isso é uma questão de experiência comprovada, por mais que algumas mentes, hoje em dia, com a sociedade atual, tenham mais fácil aceitação sobre umas coisas e outras não. E eu espero que essas grandes mulheres se façam e se reconheçam grandes mulheres. Na época de Jesus, as mulheres eram mais grandiosas. E olha que era perseguida, hein? Era muito mais grandiosa do que hoje. Um bando de mulher passiva, que aceita o jeito que quer, que tem um filho com cada marido, que é para poder ver se vai conseguir ter uma condição financeira melhor. Eu já vi casos, meu filho, quatro filhos, quatro maridos, e quatro maridos que eram homens casados, para poder receber dinheiro dele, porque ela não sabia qual era o futuro dela. Sabe qual é o futuro dela? Quatro crianças revoltadas, que não teve o pai presente, que vai culpar a mãe e chamar a mãe de puta. É bem isso. É bem isso. Eu sei que às vezes você erra querendo acertar, mas é melhor acertar acertando, não comprometendo a vida dos outros. Então para de procurar aquilo que não é seu. Para de roubar um dos outros. Para de cobiçar as coisas alheias. Isso só traz atraso. E isso vale tanto para o sexo masculino quanto para o feminino. É todo mundo. O golpe do baú está presente, meu filho. O golpe do baú está presente. É a primeira coisa que eu digo. Quando vai acontecer um golpe do baú, a pessoa, seja homem, mulher, seja lá o que for, começa invadindo. Começa a ser melhor amigo da sua mãe, do seu pai, do seu vizinho, do seu cachorro, dos seus amigos. Dali a pouco começa a desmerecer o casamento que o homem já está tendo, que a mulher não tem mais graça, que você não tem mais nada, que não acontece mais nada. E aí ela vai e pega. Isso é uma lavagem cerebral com água suja. Mas é isso que acontece. Verdade. É quando se... Eu digo sempre, puxa saco, puxa tapete. Vai com interesse. Faz todo sentido. Realmente faz todo sentido. Não existe um almoço grátis, digamos assim. Sempre vai ter algum interesse por trás. Claro. Claro. Está olhando para o homem, não é porque ele é lindo, maravilhoso, cheiroso e formoso. É porque o bolso dele parece ser bastante protuberante. Antigamente a mulher procurava outras protuberanças. Hoje em dia é o bolso. Ai, ai. Uma pena que seja assim, mas é uma grande verdade. Em ambos os casos, repito. Mas... É verdade. Olha, para para pensar. Antigamente as mocinhas, na hora que tinham suas horas de intimidade com os homens, elas vinham se esfregando das gônadas deles para sentir. Hoje elas vêm com as duas mãos no bolso só para sentir. É justamente isso. É o interesse, é o jogo. É não pensar no futuro. Eu só venho trazer um pouco de consciência que fez merda aqui e vai virar bosta lá. E a ajuda para tentar limpar, né, Dona Mula? Mexer com isso, quero ver se limpar. Para quem que vai sobrar? Para nós. Aí a gente traz a consciência para eles, a gente vira o quê? Demônio. É fácil. É muito fácil condenar aquilo que vai contra as suas vontades de berço. Não existe santinho. Se fazem de santinho, mas quando você vai diante de um eixo um pombogilho, você fala com a gente, já estamos olhando a sua ficha completa e falando assim, isso aqui não presta. Então saiba muito bem o que pedir que você vai receber conforme o que pediu. Aquela coisa de bater na porta, a porta se abrirá, ela vai se abrir mediante o que você estiver escondendo atrás daquela porta. E muitas vezes pode ser um cadáver. Um esqueleto guardado dentro do armário. É verdade. Eu acho que todo mundo tem o seu. Há quanto tempo que eu não ouvi essa colocação? Eu sou das antigas, né, meu filho? Você vai escutar muita coisa do passado. Mas veja bem, pelo fato de ser das antigas, não precisa de tradutor. Ainda tem muita gente dentro dos terreiros ainda que vem traduzir para a gente. A pessoa chega e fala assim, eu sei o que é um polícia, eu vejo vocês, a gente está presente. Aí fala a palavra polícia, vem o tradutor, é homem de lei, eu sei o que é homem de lei, eu sei o que é polícia. Não é porque eu fui do tempo da carroça que eu estou no tempo da carroça? Vocês estão dizendo que a Umbanda está se perdendo porque não está mais se falando na língua de zambi. Nós estamos também, todo dia falar com o senhor, se o senhor falar japonês, eu não vou aprender a falar japonês? É isso. Todos os dias eu vejo o senhor trabalhando, acompanha o seu trabalho, eu me acompanho no seu trabalho. Tem uma hora ou outra que vai sair uma palavra que eu não entendi ainda. mas o meu pensamento não é do passado. Ele é do passado quando ele traz o ensinamento. Mas nós estamos aqui do teu lado, muito mais presente do que vocês imaginam. Não existe um campo que diga, Ah, parei no tempo da carroça. A princesa Isabel estava andando na rua ainda. Não, minha filha, eu já estou aqui, já estou vendo as cagadas que vocês estão fazendo. É interessante colocar disso. Posso fazer um comentário, a senhora me corrige? Sim, senhor. É interessante algumas pessoas pensarem assim, sendo que está aqui um espírito que usa uma roupagem de pombogira, Maria Mulambo, e que consegue utilizar um aparelho que está passando uma mensagem, sabendo que esse espírito tem vários outros afazeres e pode ter várias outras roupagens, seja uma diferente dentro da Umbanda e outra em outra religião. Independente disso, esse espírito que está aqui falando, utilizando a roupagem de pombogira, é um espírito que tem acesso a coisas e conhecimentos e tecnologias que nós nem sonhamos. Só que isso é difícil da pessoa assimilar quando ouve a senhora falar. O conhecimento é ilimitado. Quando foi trazida a Umbanda para essa terra, foi para o simples, para as pessoas que tinham dificuldade de entender. Mas o simples agora está se tornando sábio. Sabe aquela história de quando a favela aprende a escrever? Agora a favela está aprendendo a escrever, meu filho. Então nós temos que falar com vocês, antes com linguagem de menino, porque vocês eram meninos, hoje, com linguagem de adulto, que vocês estão se tornando adultos. Alguns. Alguns. Achei é por isso. Faço votos que sejam todos aqueles que estão nos ouvindo. Achei é por isso. Porque uma das coisas que eu mais admiro no trabalho de vocês, pelo menos aqui comigo, é a capacidade de simplificar alguma coisa que para mim ainda é complexa. Nossa, é muito. Até muito pouco tempo atrás, as pessoas acreditavam que Exu e Pombogira eles se concentravam somente no chacra de baixo. Tudo se resolvia lá. Por isso que os eixos eram representados com protuberâncias, Pombogira pelada, tudo isso. É a energia da Kundalini fazendo tudo acontecer. Mas hoje não adianta você falar difícil se a pessoa não sabe o que é Kundalini. Você representa no passado através de uma imagem. No futuro você vai ver que vai estar todo mundo vestidinho de manto e todos vão entender que espírito é espírito. Não precisa de protuberância. Aliás, do lado de cá ninguém tem mais nada não, viu, Felipe? É difícil de imaginar e conceber algo maior e mais prazeroso que nós entendemos como amor, sabe? Mas existe. Difícil de conceber, mas existe. Quer aproveitar as fogueiras de Santo Antônio? Primeiro, aproveita pra se aquecer. Segundo, vá nas fogueiras de Santo Antônio, de São João, de São Pedro, pra poder ter um pouco de conexão com a terra, com o fogo, pra se transformar e pra ter contato com as pessoas. Hoje em dia o povo não acende nem mais uma vela, não sabe nem o que é fogo. Vai ter contato com as suas tradições, com seus passados, faça suas orações, faça seus pedidos, e na medida do possível, se você tiver evolução, vai receber o que merece. Verdade. Olha, hoje, você sabe que essa casa aqui fica do lado da igreja. Porque quanto mais se colocarem no passado e ficarem gritando pra Deus atender, menos coisa boa virá. É uma forma de fé diferente, mas... Mas é uma fé castradora, preconceituosa e destruidora do próximo. Ela pode ficar no mundinho dela até sem luz, sem água, se quiser. Mas se quiser criticar os outros, quiser prejudicar os outros, ela estará errada. De fato. Aliás, ela e qualquer outra religião que aponte o dedo dizendo que a sua é a certa e a do próximo é errada, está incorreto aos meus olhos. Aponta o dedo pra frente e três vêm contra você. Essa coisa de a minha é melhor, a minha é melhor, a minha é melhor. A diferença é que a católica está fazendo uns papelzinhos, queimando as velas da fogueira. A outra ali, ela está gritando mais alto na igreja. Mas mudança de atitude, quem é que está tendo? Quem é que está tendo consciência? Às vezes, a umbandista simplesinha. É aquela que vai receber a graça. Aquela que pelo menos está bebendo dessas fontes aqui. e faça o voto que muita gente esteja ouvindo eu. Porque ainda não comecei a beber. Quando eu bebo, começo a falar mais bobagem. Rapaz, eu ainda estou na consciência, acho que ainda estou falando coisa útil. Eu nunca ouvi a senhora falar uma bobagem, mesmo bebendo, mas... A senhora diz, todas as aulas, todas as nossas conversas e as que eu vi gravadas lá no terreiro, foram sempre aulas que me auxiliaram muito. É, a língua tem vida própria, né, meu filho? Ai, ai, quando essa vida é bem aproveitada, como a sua é, Dona Mulamba. Eu aproveitei muito bem minha vida, aproveito muito bem minha vida do lado de cá, que vocês chamam de morte, que eu chamo de vida eterna. Meu filho, acho que eu falei, né, o que precisava falar. Então, assim, não é o que você está fazendo para pedir marido, mas sim a mudança mágica dentro de sua cabeça que tem que acontecer. Enquanto ficar procurando as coisas com interesse que não seja divino, o divino não vem, vem o maligno. E aí, depois você cria o maligno e vai comer bosta junto dele. Lei de atração e sintonia. Justamente. Então, trabalhe em suas cabeças para não estar pensando bosta. Eu nem sei se o horário permite falar palavrão, mas eu estou falando. A vontade, Dona Mulamba. Vai chegar a sua hora, mas tenha consciência. Maria Mulamba se despede. Axé.